A Polícia Federal faz agora uma operação contra o tráfico internacional de armas. A carga clandestina que veio dos Estados Unidos seria vendida para facções criminosas do Rio de Janeiro. Rafaela Cascardo, então, no Rio de Janeiro, é quem conversa com a gente e explica essa operação. Oi, Rafaela. Oi, Elisa. Pois é, essa ação acontece agora em Porto Seguro e Feira de Santana, na Bahia, e também em Foz do Iguaçu, no Paraná, para cumprir seis mandados, portanto, de busca e apreensão. A Polícia Federal já apreendeu várias armas, incluindo fuzil, dinheiro e carro, e continua agora nesse trabalho ao longo da tarde desta quinta-feira. Também houve o bloqueio de mais de 10 milhões de reais em bens. As investigações são da Polícia Federal aqui do Rio de Janeiro, para onde essas armas seriam enviadas, e com cooperação também de agências dos Estados Unidos e Paraguai. Tudo começou, Elisa, depois que a imprensa paraguaia fez uma reportagem mostrando a apreensão de uma carga com cerca de 180 fuzis desmontados no aeroporto de Guarani, na região de Cidade do Oeste, no Paraguai, isso no ano de 2020. Essa carga teria saído de Miami, nos Estados Unidos, passado, portanto, pelo Paraguai, e chegaria aqui no Rio de Janeiro, onde seria vendida de forma ilegal a facções criminosas. A organização criminosa é acusada de tráfico internacional, comércio clandestino de armas de fogo de uso restrito, lavagem de capital e evasão de divisas. A Polícia Federal segue nessa operação ao longo do dia e, conforme mais apreensões forem feitas, a gente volta aqui também na programação. Elisa. Obrigada, Rafaela Cascardo. Bom trabalho para você aí na cidade.